Música Olha o Alain arrancou em velocidade, passou entre dois, a jogada é boa, sobrou na ponta esquerda Alain Pedro, faz o domínio, mete lançamento, a bola é boa Abriu, deixa pra Alain, Alain domina, João Pedro na marcação Deu drible da vaca o Alain, rapidinho, colocou, tem mais um drible, fall Levantamento, procura mais a frente o Alain, Alain já passou no primeiro marcador que é o João Pedro Ainda ele colocou pro meio na velocidade, habilidoso, driblou mais um, abriu espaço pra perna esquerda Enquadrou o corpo pra batida, deixou pro Rian Lucas Alain, entre dois, vai pra cima da marcação Alain Pedro, limpou bem Inverte a jogada aqui pra Alain, marcação do Serino em cima dele Passou, atenção, Sassaricô colocou pra Ronaldo Perde a bola Lá vem a vitória, Alain Pedro agora caindo pela direita Já passou por dois A sobra é com Alain, ele é perigoso É um dos grandes destaques desse time do Vitória Trouxe pro meio, buscou a jogada, abriu A bola sobrou, o Alassie Rander, deixou pro Alain, enquadrou pro Alassie Rander, tentou bater o direto Olha o Vitória chegando aí pelo meio, Alain Alain Pedro vai recebendo a grande área Invadiu, tocou pra trás, é pra fazer Pra Alain Pedro O time do Vitória passa pedindo, Alain Pedro prende Agora sim dá no Ebert O time do Amanhã postístico, a verdadeira Dormiu demais o atleta da Chape, então ele volta na marcação, já saiu da falta o Alan, tem João Pedro na marcação, no meio vazio. Vai chegando vitória com o Alan, que bolão, quem sabe agora. Deixou para o Alan, Alan de perna esquerda abriu mais à frente. Alan pelo meio, pedalou para cima do contrário, abriu boa bola pela direita, Everton. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL